Vozes verbais. Gente, se vocês fizerem cinco provas, vocês saberão como é que vai ser a sexta, a sétima, oitava. Incrível. Na Carlos Chagas é assim. Então vocês precisam aproveitar desse processo, né? É considerado. Marcaram qual aí? Ele tá pedindo para você transpor uma estrutura para a voz passiva. Então significa dizer que eu tenho uma construção de voz ativa. Vou ignorar isso aqui, tá? Vocês vão identificando o que eu estou falando. Eu tenho uma construção de voz ativa e eu quero passar essa construção para a voz passiva. Ok. O que eu preciso perceber para esta transposição? Eu já falei para vocês em alguns momentos, sobretudo ali na aula de regência, que um verbo transitivo direto, ele possui um objeto direto. E é o objeto direto que sempre sofre uma ação. Notem, por exemplo, Rose dá aula. Quem dá dá uma coisa. A aula é um elemento dado. Então o objeto direto é sempre um elemento que sofre a ação. Se eu tenho que passar da voz ativa para a voz passiva, na voz ativa tem de haver algum elemento que esteja sofrendo a ação. Porque se não houver, eu tenho condições de mudar? Não. Eu não tenho condições, por exemplo, de fazer outra ação em Rose precisa de flores, por exemplo. De flores sofre a ação de precisar? Não. Então não tenho como fazer a mudança. Então a primeira premissa, a premissa para a mudança de voz ativa para a passiva é meu verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Ou um verbo transitivo direto e indireto. Belezinha? Aí a segunda observação é o que Vanessa falou. Se eu tenho uma voz passiva com um verbo, quando eu mudo da voz passiva para a voz ativa, quando eu mudo da voz ativa para a voz passiva, eu vou escrevendo aqui enquanto isso. Enquanto ele não se der a si hoje. Primeira coisa, qual foi que eu falei para vocês? Meu verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Para sair da ativa para passiva. Por quê? Porque o meu objeto na voz ativa passará a ser chamado de sujeito. Aí a segunda observação. Então, se eu tenho um verbo, o resultado vai ser de voz passiva, vai ser de dois verbos. Porque eu sempre incluo um verbo. Eu sempre vou incluir o verbo ser, o verbo estar ou o verbo ficar. O principal que vocês veem é o verbo ser. Mas aquele verbo transitivo direto no particípio. Que é aquele que termina com ado, com ido, passivo regular ou irregular. Depende muito. Se eu tenho dois verbos, o resultado vai ser quantos verbos? Vão ser quantos verbos? Três. Se eu tenho três verbos, o resultado vão ser quatro. E aí você tem que pensar no seguinte. Aquele verbo transitivo direto, você precisa identificar em qual modo o tempo ele está. Porque na voz passiva, o verbo ser, ou o verbo estar, ou ficar, ele vai ficar no mesmo modo tempo. Que este aqui. Ok? Aí uma outra observação. Vocês vão perceber isso na prática lá. Uma outra observação. A concordância em uma voz ativa é com o agente. Em uma voz passiva é com o paciente. Ok? Concordância com o agente. E aqui a concordância vai ser com o paciente. Porque esse paciente é o que na voz ativa era o objeto e na voz passiva passará a ser identificado como sujeito. Belezinha? Posso seguir? Bom. Aí aqui. Considerando o contexto, transpondo-se para a voz passiva o segmento sem jamais pendurá-los no pau de arara. A forma resultante será. Para entender melhor, é até legal ir para o texto. Mas eu estou querendo fazer com vocês em um formato mais de técnica, tá? Vocês marcaram. Vocês ficaram na dúvida C, D e A, né? Gabarito é a letra A. 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 É. Oh, linda! Que raiva! Olha, fossem pendurados. Aqui não tem pendurá-los? Não tem pendurá-los? Eu tenho um verbo. Se eu quero passar para a voz passiva, eu tenho que transformar em? Dois verbos. Voz passiva analítica. Tá? Não a sintética. Aqui, aí a gente vai desconsiderando as demais. Sem que no pau de arara jamais se os pendurasse. Eu não estou mudando a voz. É a mesma voz. Sem que jamais tivessem sido pendurados. Eu tenho três verbos. Eu tenho que incluir um verbo. Aí, sem que o pau de arara jamais os pendurasse. Eu também não tenho mudança. Sem que jamais se pendurasse um pau no pau de arara. Eu também não tenho uma mudança. É. Agora, isso aqui só funciona com a voz passiva analítica. Por que eu não posso ir para a voz passiva sintética? Porque aqui, eu tenho agente da ação. Lá no nosso texto, eu tenho agente da ação. A minha voz passiva sintética, eu não tenho agente da ação. Eu não vou poder dizer aqui, por exemplo, para eu explicar bem para vocês essa indicação. Eu posso mudar. Voz ativa aqui. Compraram. Colegas. Compraram. Jornais. Eu posso dizer que jornais foram, olha, incluo, foram, mantendo o mesmo modo tempo, comprados no participio por colegas. Exatamente. O que era sujeito, passou a ser objeto. Mas isso aqui é uma voz passiva analítica. Que é aquela que tem verbo auxiliar, mais verbo principal no participio. É um verbo auxiliar. O verbo ser, que é o verbo da passiva. Tá? Ser está e ficar. Só que se eu ainda tenho uma voz passiva sintética, que é aquela que apresenta um verbo transitivo direto, mas um si. Eu posso passar esta construção para a voz passiva sintética? É um verbo transitivo direto, mas um si. Esse verbo é um verbo transitivo direto, né? Compram-se jornais? Compraram-se jornais? Eu posso? Dizer compraram-se jornais é mudar esta construção para a voz passiva sintética? Porque eu tenho o termo? Colegas. Que é um agente. Então, toda vez que eu tiver um agente na voz ativa, eu não posso passar para a voz passiva sintética. Eu só posso passar para a voz passiva analítica. Entenderam o processo? Por isso que eu já fui desconsiderando todas as que tinham si. Porque eu tenho um agente. Eu não tenho um agente. Eu não poderia fazer esta modificação. Compraram-se jornais e compraram-se jornais. Eu mudo a voz. Não mudo o verbo. Não mudo o verbo. Não mudo o tempo modo do verbo. Ah, mas ela tirou o colegas. Colegas compraram jornais. Se fosse sua mente, compraram jornais. Para mudar para a voz passiva sintética, aí eu posso dizer compraram-se jornais. Se eu encontrasse, no entanto, Débora, compraram jornal, aí eu deveria mudar também a concordância. Compraram-se jornais. Entendeu? Eu tenho que mudar a concordância porque eu já não tenho mais como colocar no plural. Então, essa aqui fica muito rápida de ser feita. O que acontece, infelizmente? Você vai lá para o texto. Aí você tenta fazer a transposição. Tudo bonitinho. Perde tempo. Aqui você precisa saber o que ele está procurando. O que eu tenho que encontrar. Acabou. Na nossa, a nossa próxima é a 13, 14, 15. Aí é uma questão que não é tão recorrente, tá, gente? É só legal para vocês aprenderem a identificar as relações para concordância, para regência. Marcaram qual? São exemplos de uma mesma função sintática os elementos sublinhados na frase. Viagens de avião e de metrô podem guardar certa semelhança. O que pode guardar certa semelhança? Gente, você já consegue perceber que estão em blocos diferentes. Um está no bloco do sujeito e o outro está no bloco do predicado. Não pode ter a mesma função sintática, né? A priori. Porque eu poderia encontrar 12 adjuntos adnominais. Cada um em um bloco. Em tais viagens estamos surpreendentemente sóis. Esse tais está relacionado com... Está me irritando. Deixa eu ver. Não, aí de repente ela percebe que tem que fazer alguma coisa. Ah, a canetinha. É porque está demorando de aparecer a canetinha. Ó, aí. Sabe quando é que ela aparece? Quando ela quer. Podem guardar a locução verbal, sim. Aí o verbo principal é justamente o verbo guardar. Vamos ignorá-la hoje. Para não se estressar. Fica com uma função de auxiliar. De indicar somente um modo, um tom diferenciado ali para o processo. Em tais viagens, em sóis. Reparem. Estamos surpreendentemente sóis. Essa informação é ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse? Ou estado? Estado. Então, aqui sóis é o seu estado, não é? O estado é chamado de predicativo. Faz de conta que eu escrevi aqui predicativo. E esse tais viagens é um adjunto adnominal de viagens. Então, não posso dizer que um adjunto adnominal é a mesma coisa que um predicativo do sujeito. Sem comentários, Débora, que está olhando para a menina, fazendo nojo. O cara de um... Mas deu para acompanhar a análise, não deu? Do processo, menina. Mas isso só acontece com alguns PDFs. Com alguns leitores de PDFs. É. Que faz isso. Ele não faz no outro, não. Eu também reparei já isso. E eu não sei quem foi que pediu para abrir nesse programa. Que ninguém se socorra do celular ou de qualquer engenhoca eletrônica. Esse C é péssimo aí, não é? Olha, vejam só. Esse de qualquer engenhoca eletrônica está em paralelo com o do celular, não é? Não está? De qualquer engenhoca eletrônica está em paralelo do de celular. Porque esse ou vai mostrar que eles estão equivalentes. E eles estão equivalentes relacionados ao termo socorra. Beleza. Então, eles sim estão exercendo a mesma função sintática. Ninguém se socorra. Quem ninguém se socorra? Quem é que vai se socorrer? Então, ninguém aqui vai ser sujeito. Já consigo perceber que engenhoca eletrônica não pode ser sujeito. Ele não está se relacionando com o verbo para ser sujeito. O único compromisso é o de não resistir à súbita liberdade que nossa imaginação ganhou. Então, nossa imaginação, sujeito de ganhar, compromisso, sujeito de ser. Mesmo a relação sintática. Chegando à nossa estação, nossa adjunta de nominal e retomaremos a rotina, núcleo do objeto direto. Décima quarta questão. Marcaram qual? É de quem mais? Pessoas. Dessa prova, dessas seis questões que nós vamos analisar, Dessas seis questões que nós vamos analisar, pelo menos duas a gente consegue fazer com o conteúdo de pronome. Então, por mais que eu já tenha falado para vocês acerca das aulas de pronome, volto aqui a dizer, não para este concurso apenas, mas para qualquer concurso, pronome é um conteúdo super relevante. Encontramos aqui a colocação, é o emprego e a colocação. Então, não é somente a posição onde o pronome está. A posição está relacionada à colocação pronominal. Mas é o porquê de aquele pronome estar ali. Ok? Então, principalmente aqui nesse cenário da Carlos Chagas, nós temos que observar o LI, que só pode ocupar a posição do objeto indireto precedido pela preposição A, ou complemento nominal ou adjunto ou adjunto nominal. O Carlos Chagas não costuma cobrar tanto adjunto ou adjunto nominal ou complemento nominal, não, com o LI. Mas é só para vocês saberem que o LI não é só um objeto indireto. O LI, ele não pode ser, apesar de ele não ser só objeto indireto, ele não pode ser objeto direto. Então, já vou ter que reconhecer justamente essas funções. O O e o A podem ser objeto direto. Marcaram qual? Porque eu acho que ninguém acertou. É a décima terceira. A décima quarta. Vocês marcaram qual? Essa é de casa. Ninguém acertou. Ao falar sobre viagens de metrô e avião, LI esnotou ou autou certa semelhança. Primeiro, estão vendo essa vírgula aqui? Não é a vírgula que está repelindo o LI, não. É o fato de que ela está isolando essa estrutura ao falar sobre viagens de metrô. Se vocês tentarem retirar essa estrutura, o que vai acontecer? O LI vai iniciar uma construção. Eu não começo construção com pronome pessoal, oblíquo, átono. Eu não posso. Quem nota, anota algo. Esse LI, mesmo estando aqui na posição correta que não está, esse LI tem o devido emprego? Não, porque o LI é objeto indireto. E o verbo notar não é aí, no caso, objeto indireto. Pode. Ah, sim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver como é. Notou ou autou certa semelhança. É o pior que pode mesmo, Débora? Não, não, esse é um pronome. É um pronome. Deixa eu abrir aqui. Não. Não poderia. LIS notou certa... Certa ou certa, Débora? LIS notou ou autou... LIS notou ou autou... LIS notou ou autou... Por que a questão já está errada? Porque se LI, esta vírgula aqui que está isolando a adjunta de verbial, ao retirarmos a adjunta de verbial, ele já vai iniciar uma estrutura. Então, a colocação está inadequada. Mas o emprego está... Porque colocação é a posição. Minha posição pode ser em relação ao verbo. Pode estar antes, pode estar depois, ou pode estar aqui no meio. Da estrutura verbal, ok? Em termos de posição, em termos de colocação, a construção está correta? Não. Porque aqui ele apresentou uma adjunta de verbial. Se eu retirar essa adjunta de verbial, o que vai acontecer? O LI, ele vai começar uma construção. Eu não posso. Essa vírgula mostra para mim que existe um impedimento, entendeu? É como se eu não tivesse essa adjunta de verbial, como se essa estrutura estivesse deslocada. Ao retirar... E está deslocada. Ao retirar essa estrutura, o LI estaria iniciando a construção. Não pode. Então, eu só poderia colocar NOTOU-LIS. Ok? Então, a alternativa já está errada. Em termos... No que diz respeito ao emprego, que é justamente qual é a função sintática que ele está exercendo, você está certíssima. Esse LI, ele não está exercendo a posição de objeto indireto. Porque você nota certa semelhança de... Alguém. Ou entre alguém. Certa semelhança deles. Toda vez que o LI puder ser substituído pelo deles, ele não é objeto indireto. Ele é um adjunto adnominal com ideia de posse. Eu posso esse emprego. Tá? Agora, eu não posso dizer que a alternativa está correta, porque o LI já não vai ficar nesta posição. Já não poderia ficar nesta posição. O que o permitiu estabelecer? Quem permite, permite uma coisa a alguém. Não é isso? Quem permite, permite estabelecer. Permite alguém estabelecer. Quem permite, permite, portanto, algo a alguém. Esse O está certo? O que que eu posso colocar aí? O que permitiu-lhe? O que LI permitiu. Porque esse Q vai chamar. Tá? Agora, pelo amor de Deus. Esse Q... Nem vou escrever. Esse Q, ele vai chamar por conjunções, pronomes relativos, eles são partículas atrativas. Vocês vão ter que visualizar algumas palavras atrativas, com poder de atração. Conjunção, pronome relativo, adjunto, advérbio. Pronome indefinido. Exatamente. Aí, palavras com ideia negativa, que vão se alocando nessas classes gramaticais. Jamais há um advérbio. Então, o advérbio, ele, por si só, atrai. Jamais atrai, assim como sempre atrai também. Ok? Então, vamos lá. Conjunção, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, conjunções subordinadas e palavra com ideia negativa. Mas essa não é a única observação que nós temos. A observação de palavras com ideia de atração, tá? Nós vamos verificar algumas aqui. Ninguém sabe por que ele se vale tanto do celular, utilizando-lhe mesmo em viagens rápidas de metrô. Quem utiliza, utiliza algo. Esse li está na posição do objeto direto. Ele não pode ser aí apresentado como objeto direto. E sim como objeto indireto. Nosso gabarito, letra C. Vou pular o gabarito. Uma viagem por dentro de nós somente realizamos-na quando dispostos a ficar sóis conosco mesmo. É horrível, gente. O problema é que ela está toda matracada. A gente vai ter que analisar por partes. A gente não consegue nem acompanhar a linha de raciocínio quando a estrutura está inadequadamente apresentada. Reparem só. Primeira observação, porque vai servir para o nosso gabarito. É a observação ligada aos verbos que terminam com... Verbos que terminam com Z, com R ou com S. Quando estes verbos, com estas finalizações, recebem os pronomes O e A, eles vão perder essas letras. Em compensação, eles vão ganhar um L. É para compensar. Então, vai acontecer, por exemplo, vender a casa. Vai ficar vender lá. Porque perde o R e ganha o L. Fiz o bolo. Vai ficar como? Filo. E aqui, comemoramos o aniversário. Comemoramos o aniversário. Vai ficar comemoram... Mo... Lô. É. Porque vai perder... É o aniversário, né? Vai perder essas letras. Vai compensar com um L. Belezinha? Ok. Não é a de vocês, mas uma vez a César Granjinha colocou aqui. Levar... Levará a moto. Lembram que eu tenho três posições antes do verbo, cortando a estrutura verbal. E depois do verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. Aí, a próclise, eu vou separar exatamente onde tem um R. Porque é no meio mesmo. Meu pronome fica aqui no meio mesmo, depois do R. Encontrei um R. Isso só vai acontecer em dois tempos. A mesóclise. Só vai acontecer em dois tempos, que é o futuro do pretérito e o futuro do presente. Levará no futuro do presente. Então, já pode acontecer mesóclise. Aí, eu vou separar... Continuará sendo o verbo. Não continuará? Ó, levará. Se eu ponho... Moto aqui é feminino. Aí, eu substituo moto por A. Belezinha? Antes desse A, o que eu encontrei? Um verbo que acabou com R. O que acontece? Perde e ganha um L. Só que tem mais uma observação. Os verbos que terminam com R, quando eles, após a retirada do R, finalizarem com A, com E, com O ou com Iato, eles vão ser acentuados. Eu posso tirar esse acento? Não. Porque se eu tirar esse acento, eu perco o tempo. Eu mudo o tempo verbal. Então, eu vou ter que colocar os dois acentos. Nunca. E ainda vai fazer bico, vai dizer assim, eu vou entrar com recurso nessa porra. Aí vai desistir de entrar com recurso, porque é tempo limitado. Aí vai dizer assim, nunca mais eu faço concurso na minha vida, essa porra. Mas existe. Depois que você sabe a técnica, não fica tão bizarro não, tá? Dá pra... Aí você vai encontrar que somente realizamos a viagem. Então vai ficar realizamos lá. Quando dispostos a ficar a sós conosco. Esse mesmo tá certo. Porque, olha, é... É nós. Então é conosco. Aí você é o mesmo, você faz uma ênfase. Assim, só existe um tempo possível. Como é que fica só esse conosco? Entre nós. E realizando o acento? Não. Só vai ter acento se for um verbo terminado com R. Aí perdendo o R vai ter o acento. A razão por que ela não dispõe-se à prática da interiorização, há receio de que isso obrigue-lhe a enfrentar seus fantasmas. O que é que nós encontramos aí? Qual? Ah, ok. A razão por que ela não se dispõe. Esse não é adverbo. A palavra com ideia negativa vai atrair. Agora, pelo amor de Deus, se for uma locução verbal, ele não tem a obrigação de atrair não, tá? Se eu encontrasse... Eu acho até que eu tinha uma... Aqui. Eu vou explicar na letra C. Que na letra C... Não, nem é assim. Nem é. Eu falei para vocês... Mas há quanto tempo eu estou mandando vocês assistirem a aula 3 de mofo sintaxe, que é equivalente à aula 1 de pronome. Que eu trabalho com colocação pronominal, né? Aí eu dou toda a apresentação do que vocês... Porque normalmente vocês pensam nas palavras atrativas. Primeira coisa, palavras atrativas. Quais são as classes juridicais? As que nós listamos. Depois vocês têm que pensar no tipo de frase. Porque vejam só. Se eu tenho uma frase imperativa, minha posição é ênclise. Faça-me o favor. Não faça-me um favor. É frase imperativa. Então, independente de esse não estar aí, a posição do pronome é ênclise. Ok? Aí se você encontra frase interrogativa, frase exclamativa, e uma tal de uma frase chamada de optativa, que é na verdade uma frase exclamativa, que suprime o verbo desejar, você tem que colocar em próclise. Quem se apresentará hoje à noite, por exemplo? Não vou poder colocar quem apresentar-se-á, porque a minha frase é uma frase interrogativa, tá? E frases interrogativas acontecem em próclise. Se eu encontro uma locução verbal, eu tenho também que mudar meu comportamento. Minha locução verbal, ela tem verbo auxiliar mais verbo principal, ok? Se o meu verbo principal for infinitivo ou for gerúndio, eu posso qualquer uma dessas posições aqui, ó. Antes do auxiliar, entre o auxiliar o principal ou depois do principal. Eu posso colocar as três posições, gerúndio e infinitivo. Independente de haver ou não é uma palavra de atração. O sol não vai se pôr, o sol não vai pôr-se, o sol não vai, não se vai pôr. Eu posso as três posições, independente de eu colocar o não, o não, entendeu? E aí se eu encontrar um verbo auxiliar mais um verbo principal e este aqui, no participio, eu só posso duas posições. A anterior e esta aqui. Depois do participio eu não posso colocar. Tá? Encontrei um participio, não tenho um pronome depois do participio. Isso aqui não é mesóclise. Agora a mesóclise pode acontecer numa locução verbal. Na locução verbal, se o meu verbo auxiliar for o futuro do pretérito ou o futuro do presente, esta posição não é permitida, só é permitida a posição de mesóclise. Vou colocar aqui um exemplo para te esclarecer. Está sim ou se namorando? Está sim ou namorando? Namorando. Eu não poderia colocar estariam se namorando. Eu poderia colocar estar sim ou namorando se, mas eu não poderia colocar estar sim ou se namorando. Fica, né? Mas esta posição é diferente. podem se namorar. Para a colocação pronominal você precisa dessas regrinhas. Você precisa entender essas regrinhas. São muitas regrinhas. Cada regra é um macete. É, cada regra é um macete. E a César Anjil que coloca justamente, a Carlos Chagas ainda coloca, prioriza isso aqui, as palavras atrativas. Coloca pouca locução, coloca pouquíssima variação de tipo de frase. A César Anjil cobra o tipo de frase. E aí você nunca olha o tipo de frase. Você só olha as palavras atrativas. Mas assim, não é jogando na cara não, Léo. Só que esta aula eu estou sinalizando para vocês assistirem. Peraí, como, criatura? Já são seis e quinze. E aí você encontra a letra C. Olhando as nuvens pela janela do avião, vemos, vemos, perde o S, ganha um L, passar como se as afugentassem, que afugenta, afugenta, algo, as afugentassem. Esse S, ele é condicional. Então, a conjunção subordinativa, ela sempre vai atrair. Se afugentassem, as asas da aeronave. Então, Rô, se tem algum desse na, esse tipo, esse realizando o na, existe esse na, para o povo? Existe o na, quando você termina de uma forma nasalizada. Fizeram o bolo. Fizeram no. Porque esse em, que vai acompanhar o o, é porque nasalizou o final da palavra, e aí a nasalização acabou migrando para o pronome. E na regra dele, ele se espera, cai, 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 é porque você realiza. É. É porque quando você, cadê, cadê, cadê? Cadê? É porque esse A é nasal. Mas ele não termina nasal. É. Aí como esse A é nasal, você tem, você quer nasalizar tudo e acha que essa nasalização é aceitável. Mas só que a regra é outra. Tá? Uhum. É porque é um verbo no infinitivo. Ele não tem a obrigação de estar conjugado, não. Tá? No infinitivo.